A paz do Senhor, queridos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. O teu coração talvez neste momento está sendo açoitado pelas ondas. Tem olhado para um lado, tem olhado para o outro e tem pensado que o teu barquinho vai virar. O Senhor, ele manda te dizer, não te preocupa, porque o teu barco não vai virar nesta tempestade. A tempestade que veio sobre a tua história não vai destruir o teu barco, não vai destruir o teu casamento, não vai destruir a tua família, o teu ministério, porque o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Assim como os discípulos de Jesus, ao receber uma ordem da parte dele, entrou naquele barco. E quando eles estavam no meio do mar da Galiléia, uma tempestade se levantou. Talvez você também esteja exatamente enfrentando essa tempestade. No meio do mar, obedecendo a uma ordem do Senhor, de repente levantou uma tempestade e você não está entendendo nada. Você não está entendendo porque Jesus te colocou neste barco e agora você pensa que vai perecer. O Senhor manda te dizer, a tempestade não pode destruir aquele que está debaixo de uma ordem do Senhor. A tempestade não pode submergir nas águas do mar. Aquele que está no direcionamento do Senhor Jesus. Deus manda te dizer, não te preocupa, porque aquele que manda no mar, aquele que manda no vento, aquele que cessa toda a tempestade, está dentro da tua história e está caminhando sobre as águas para chegar até a ti. Não te preocupa não, porque o teu Deus é Deus de sobrenatural e você ainda vai ver essa tempestade que se levantou na tua casa. Essa tempestade que se levantou na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, cessando. Deus vai fazer bonança. Te sustenta na presença dEle, porque a tempestade não faz com que você naufrague. Se você está debaixo da ordem de Jesus, apenas suporte, porque no tempo certo Ele chega no teu barco e quando Ele chega, toda a tempestade tem que cessar, porque Ele é Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém? O Senhor te abençoe poderosamente. Então, vamos lá.